Nós temos vários relatos, desde hortas urbanas, até em pequenos quintais, do controle da praga que poderia acabar com a produção doméstica e ela consegue fazer um controle bem eficiente, sem o uso de infeticidas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, amigos e amigas. Eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Brasil Rural. Tenho um convite especial para você. Que tal conhecer um pouco mais daquele bichinho bonitinho que é a Joaninha? Eu conversei com o Dani Amaral, diretor de gestão ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Vamos saber qual é o trabalho que está sendo desenvolvido lá, mas que serve para todo o Brasil. Vamos ouvir? Primeiro, o que é uma Joaninha? A Joaninha é um pequeno inseto, um besouro, que faz parte da cadeia alimentar e ela é um predador. Ela faz o controle de pragas, que pode atingir a lavoura, desde hortaliças até frutíferas e outras plantas mais. E há quanto tempo tem esse projeto aí da Joaninha? Esse projeto começou em 2017, ele foi gestado nessa época e depois em 2018 ele entrou em funcionamento. Teve uma pausa com a pandemia, mas ele mantém aí a entrega de Joaninhas. Nós estamos chegando aí a 100 mil Joaninhas entregues em Belo Horizonte. Isso em Minas Gerais ou sub Belo Horizonte? Somente em Belo Horizonte. E o projeto já mostra resultado, secretário? Sim, sim. Nós entregamos em várias regiões da cidade, né? As pessoas aqui procuram a gente, é um serviço prestado pela Prefeitura. O cidadão cadastra no site e recebe a Joaninha aí depois de duas semanas. Então nós temos vários relatos, né? Desde hortas urbanas até em pequenos quintais, do controle da praga que poderia acabar com a produção doméstica e ela consegue fazer um controle bem eficiente sem o uso aí de inseticidas. O senhor falou que a distribuição de Joaninhas continua, não é? Só pode só repetir, por favor, como é que o cidadão em Belo Horizonte deve proceder? Tem um primo que mora aí em Belo Horizonte, ele sempre participa do programa com a gente. Então vamos lá. Para o meu primo aí, para todos os moradores de BH, a cidade mais linda do planeta. Me dizem, claro, eu sou mineiro, eu vou dizer que, olha, São Paulo é uma beleza, Rio é um espetáculo, não é? Mas Belo Horizonte é demais, né? Como é que a pessoa faz, secretário? Isso mesmo, ela pode entrar por dois canais, né? O portal de serviço da Prefeitura, que o site portal de serviço é bh.gov.br ou pelo telefone 156 e fazer o cadastro, né? Aí, a partir disso, a pessoa recebe depois um comunicado para recebimento dos kits de Joaninhas, lembrando aí que nós distribuímos a larva. Isso. A forma jovem dela, que faz o controle de forma bem mais eficiente. E quem é responsável pela essa distribuição de larva? Sim, nós temos uma equipe, né, de técnicos que trabalham desde a produção, biólogos, agrônomos, e temos aí também um funcionário que é responsável, tanto para a entrega em alguns locais ou para o recebimento aqui na própria Secretaria de Meio Ambiente. Perfeito. Pedro Alvim, já anotou aí, né, meu primo? Para poder fazer uso aí em BH e Belo Horizonte. Agora, já que é só Belo Horizonte, existe a possibilidade desse projeto também ser colocado aqui em Brasília, por exemplo? Sim, sim. Existem parcerias, né, que nós estamos desenvolvendo, nós temos pesquisadores, inspecionistas, técnicos do Brasil inteiro, né, que tem interesse na biofábrica, então tem o desenvolvimento de uma biofábrica pelo estado de Minas, São Paulo já procurou a gente, tem Rio de Janeiro, e Brasília, por incrível coincidência, tem um técnico também da região de Brasil, que já trabalhou no Ministério da Agricultura, que tem buscado aí uma parceria para desenvolver uma biofábrica na região aí de Brasília também. Que beleza. Vamos traduzir numa linguagem mais simples. Eu tenho lá a minha hortazinha, tem uma face, tem um cheiro verde, alguma coisinha, uma becerinha ali, uma couve. A joaninha serve para combater a praga? Isso, isso mesmo. Tem muitos insetos, né, principalmente aí conhecidos os pulgões ou os piores de couve, que às vezes você vai produzir ali, está bem, e quando de um dia para o outro, esses insetos começam a matar a planta. Então você tem um caminho, né, ou vou usar um inseticida ou vou buscar uma solução mais sustentável. As joaninhas, como outros insetos, né, são predadores e vão chamados aí na técnica agrícola de inimigos naturais, eles fazem essa alimentação dos insetos limpando, né, esse ataque. E aí muitas das vezes os agricultores podem atrair joaninhas também, que é plantando plantas que têm flores, fazendo canteiros, deixando de envolver aí uma biodiversidade dentro da área de cultivo, que isso pode atrair e mantê-las dentro das lavouras. O João Eustáquio, aqui de Brasília, ele diz o seguinte, ele tem limão, que o pé de limão da casa dele está com as folhas enrugadas e tem umas manchas, pelo que eu entendi é isso. A joaninha serve para combater? Sim, sim, não pode bater o martelo de o que é, mas provavelmente pode ser um ataque de fogões, que geralmente atacam os brotos, aquela folhagem mais nova, e aí a folha vai ficando encarquilhada, dobrada e com problema de desenvolvimento. E essas manchas podem ser o que a gente chama de fumagina, que é um fundo que dá preto por cima da folha, que você passa a mão e solta, que ele desenvolve a partir do excesso de alimento ali do pulgão, que é a seiva, liberado. Então a joaninha vai fazer o controle desse pulgão que está atacando esses brotos e, consequentemente, a planta vai diminuindo essas manchas e pode desenvolver de forma mais sustentável. Maria Amélia, aqui do Valparaíso, ela pergunta sobre a amora, diz que dá uma lagartazinha na amora e fica até aquela coisinha branca, assim, da lagarta, se a joaninha também combate. É, a joaninha não é mais tão eficiente assim para a lagarta, ela vai pegar insetos menores ou ovos de alguns percevejos também, mas o grande foco de controle dessa são os pulgões e as coxonilhas, que vocês podem observar, às vezes, aquelas pontos brancos que vão dar na planta, tem algumas coxonilhas farinhentas, ela ajuda no controle. Principalmente desses dois insetos. Eu quero agradecer muito ao senhor diretor de gestão ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Dani Amaral, pela participação aqui no Brasil Rural, levando o conhecimento desse projeto que é a joaninha em Belo Horizonte. Mas aqui em Brasília já tem gente procurando, também o estado de São Paulo, que é uma iniciativa inteligente de combate seus agrotóxicos, não é, Jordani? Isso mesmo, é a forma mais sustentável de pensar uma agricultura do futuro é buscar a natureza para ajudar a gente. Bem, obrigado ao senhor. Valeu, muito obrigado. Até mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.